Trem Mineiro apresenta o primeiro festival de cerveja artesanal em São Vale do Aço. 14 cervejarias e mais de 80 estilos das melhores cervejas artesanais do Brasil. Competições, brincadeiras, sorteios de poções e chubis, muita gente bonita em um ambiente preparado especialmente para você. Super praça de alimentação com diversidade gastronômica e atendimento personalizado. O melhor da música é com o Camaro, samba pra nós e tributo ao grande encontro. Espaço Kids com monitores altamente qualificados para a segurança e conforto de sua família. Workshop com mestre cervejeiro da Universidade de Berlim, Arthur Dias. Aprenda sobre harmonização de sabores e produção de cerveja artesanal. Dia 8 de outubro, 11 da manhã, no IP Recanto Clube. Venha degustar e se divertir. Festival de cerveja artesanal do Vale do Aço. Realização Trem Mineiro.